A coordenação livre no AeroVinas, Papo de Fabrício do Golfo Alfa, 1 minuto e 30 de ingressar no circuito de tráfico pelo setor sul. Ent, reporte na dovento. Somente um no circuito, não é mesmo? Ah, sim, ent, sim, ent, grato. Corro Bravo, Delta Golfo está na perna do vento, dá 2-9. Delta Golfo Alfa, 7 do tráfico. Virou a barra, ainda 32-9 no AeroVinas, o Bravo, Delta Golfo. A � polls nesta a perna do vento, a atalemento parely. A copeira do vento, a área geração, suba à stoppa do vento e 30 de stas. Missão é o próximo vaso. A State왕 AeroVinas, o извест andкого nesta a perna do vento. Naroduz Boxart, o Hann attacks da barra, ainda 3-9. Lawrence in ediyorum, assist einig Dennis e N 같아- 52 anos e 30 de ingressos. Tete, reporte no solo controlado Reportará no solo, bravo Tete, reporte no solo 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 Tete, reporte no solo